Com o ritmo de malhação, precisa ficar atento. Ó, o pessoal tá ali assim, ó. Mas vamos escolher o malhar de forma diferente. Que forma é essa? Revana Oliveira conta, na reportagem. Às sete horas da noite, a Academia Móvel da Poliana tá com a turma completa. O horário mais fresco no parque é o preferido das alunas. A Alessandra até tentou malhar em outro horário. Mas no calorão de Goiânia, isso é impossível ao ar livre. No meio da manhã, à tarde, mas não tem condição. É muito calor, a gente tenta respirar, o ar não chega. Eu ainda tô me acostumando com o clima de Goiânia, que é quente demais aqui. E é difícil, esse horário é perfeito. Pensando em quem quer fazer os exercícios com equipamentos de academia. Só que no horário mais fresco, a Poliana montou um fit-truck cheio deles. E já tem 50 alunas que vão pro Parque Flamboyant quando não tem sol. Eu malhava em academia, e aí eu vim pra Goiânia, tava andando aqui pelo parque, encontrei o caminhãozinho da Poli, parei pra conversar e não parei mais. Durante os exercícios, a temperatura do corpo de muitas pessoas pode chegar a 37 graus e meio, o que se assemelha a um estado febril. Por isso, os especialistas dizem que é importante fazer os exercícios sempre antes das 10 da manhã e depois das 5 da tarde. Quando o organismo, o corpo, chega na temperatura de 41 graus, há risco de muitas complicações, inclusive de morte. Pode desmaiar, pode ter queda de pressão, pode ficar mais cansada, mais nauseada. Isso atrapalha o rendimento bastante? Muito, muito. A Michele é outra que foge do calor. Ela aproveita o fim da tarde pra malhar no parque. O coqueiro dá até um suporte ali pras remadas. A personal pega pesado e ela ainda é supervisionada, digamos assim, pela cadelinha mel, que depois ganha uma caminhada. Mas com o tempo mais fresco, mesmo com a umidade baixa, cumpre todas as séries sem passar mal. Costumo render bem mais no período da manhã, bem cedo, a partir das 7 da manhã, ou então às 6 da noite ou às 19 horas também é legal. A Poliana orienta que quem não tem preparo físico não deve se arriscar. Em corridas, por exemplo, ao meio-dia. Se passar mal, tem que ir pra sombra imediatamente, deitar, se hidratar até estabilizar. Aliás, beber água constante é tão importante quanto ter disciplina na malhação. É muito importante as pessoas estarem escolhendo o horário mais fresco pra treinar, né? Exagerar na água, beber muito líquido durante a atividade física pra não ocorrer a desidratação. Garrafinha de água tem que estar sempre junto. O tempo inteiro, senão desidrata, não dá conta de fazer mais nada o dia inteiro. É, e nesse horário é complicado, né? Agora, por exemplo, 12h28 da tarde. Coloque imagens ao vivo de Goiânia, por favor, lá do Morro do Mendanha. Olha só como é que tá o tempo agora, né? Poucas nuvens, aquele calorão. Então, é bom evitar fazer atividade física agora. Se puder fazer à noite, igual essa turma.